aqui pra receber as meninas aqui do Solar das Águas Quentes, porque elas vieram pra quebrar tudo hoje aqui ó. Tudo bem Bruna? Léo. A Dayane, não, essa aqui é a Tati. Isso. Tudo bem Tati, pode ficar do lado dali, vamos organizar. E a Dai, oi Dai, tudo bem querida? Olha aí, é o time de ouro lá do Solar das Águas Quentes. Chegamos com tudo hoje né? Tudo bem Bruna? Bruna, é o seguinte, que a imagem que a gente mostra direto aqui do Solar das Águas Quentes, encanta a todos, todo mundo fica com vontade de ir lá e ainda mais a previsão do tempo sendo de tempo bom pro fim de semana. Como é que é o negócio? Explica pra mim, o que você vai sortear aqui hoje? Léo, todo mundo falando em Black Friday né? E nós resolvemos inovar. Então nós vamos sortear aqui no seu programa, pros telespectadores né? Um par de convites, mas não vai ser pra uma pessoa, então serão cinco pares de convites. Cinco pares de convites. Exatamente. Que dá direito a um dia. Um dia, isso. No solar, no parque. Exatamente. Mas não vai ser só o dia, ele vai chegar lá, vai ter churros. Ó, vai vendo, vai vendo. Um crepe, açaí, milkshake e um almoço. Então ele vai chegar lá já de prato cheio. Que bacana. Vai ter um dia pronto lá. Essa moça aqui, essa moça aqui ó, dá um tchau pra ela ali. E quando você chega lá no Solar das Águas Quentes, é a Daiane que você encontra. Olha lá, a primeiríssima, é o para-choque lá aqui, segura tudo. Mostra lá, ô Marlon. Olha aí ó, a simpatia dela, tudo bem? É a moça que fica, ela pega o cara a crachar, o cara a crachar pra poder deixar entrar. Mas então vamos lá. Ó, 998187304. Você vai ligar agora, então vale lembrar, são cinco pares de convite com direito aos gueri-gueri lá que ela já falou, tá certo? Certíssimo. Mas não vai embora não, daqui a pouco você volta pra você falar o nome dos ganhadores. Isso, com o resultado, o pessoal tá mandando mensagem, tá caindo aqui pra todo mundo, né? E o cidadão tá ligando, querendo falar com você. Tá, não, tá uma loucura. Como é que vai falar com ela agora? Mas então tá, daqui a pouco vocês voltam com os nomes dos ganhadores, tá bom? Isso aí. Valeu, obrigado Tati e a Dayana, as meninas lá do Solá das Águas Quentes. Quando chega lá já.